Um sistema que é um sonho para qualquer gestor público em segurança pública e que nós transformamos aqui em realidade. Lorena hoje é respeitada, ela é referência no Vale do Paraíba, porque implantou aqui aquilo que nós sonhamos, um benefício para a população, um benefício para a cidade, um sonho realizado aqui na cidade de Lorena. Agradecer a Cial Telecom, desde o primeiro contato que nós tivemos com a empresa, ela se mostrou de alta competência, uma empresa envolvida, realmente conhecedora, na certeza de que o sistema continuar funcionando, um sistema de locação. Então eu queria parabenizar a Cial Telecom pela empresa e principalmente pelos profissionais que hoje ela tem no seu quadro.